O que é isso? Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. depois daqui sai as quatro ap ó sim só por aqui por aqui para o ó o a Ai oi oi Ai oi oi Ai oi oi Não é oi oi Ai oi oi Ai oi oi Porra Porra Vetezim